Veja, mas sempre quando chama uma amiga escuta que o namorado não deixa E não foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela, sim o dedo dela não curte aliança E é fácil que vê que sozinha ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha porque toda loira tem sua morena E fazer elas de namorada, isso todo mundo quer Manda passar outro dia que a frase do dia é Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida e o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras, mas vive elas com você Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida e o melhor vou te dizer Lançamento de CD, DVD e tudo mais Lançamento de DVD do Joe Guerra aqui Eu fico olhando pro teu cabelo, achei muito legal Falta retocar a raiz Vamos lá Vamos lá O lançamento vai acontecer no dia, quando é que vai ser aí? Ele já, na verdade, já foi lançado A gente lançou ele no final do ano passado Gravamos ele em outubro e lançamos ele em dezembro E agora estamos lançando aqui com vocês Muito show, seja muito bem-vindo Muito obrigado Eu me sinto em casa aqui já Eu começo a conversar, põe a mão no ombro dele que ele está meio quentinho Está quentinho Está quentinho Vamos lá Está aqui o DVD, vou mostrar para qual câmera aqui Vou mostrar aqui para o Anderson Para o Anderson aqui, está aqui o DVD Com todos os sucessos São 19 sucessos aqui 19 ou 18 18 sucessos é a primeira abertura, né? Com 18 sucessos Todas essas músicas maravilhosas que eu adoro aqui do Joe Guerra Estão aqui nesse DVD E você que está aí do outro lado não pode deixar de comprar O compra onde? Na verdade, não compra A gente distribui Pega de graça? Exatamente A gente distribui alguns shows A galera tem procurado bastante A gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana Inclusive esse é seu Você vai levar para a sua casa Se não fosse eu ia levar o dinheiro Eu sinto muito Você vai assistir a próxima vez que eu vejo E me conta se você gostou ou não Ok Olha só, gente Você quer contratar o Joe Guerra O telefone de contato está aí na tela Muito obrigada Eu que agradeço Eu vou indo Mas vocês ainda cantam mais um pouquinho Bora Até segunda, gente Tchau Simbora Um brinde à liberdade Eu vou casar nunca mais Vou me apegar nunca mais Eu vou sofrer nunca mais Bota o copo pra cima E vamos brindar a paz Se pensou que eu ia sofrer uma vaia pra você Se pensou que eu ia chorar Pode escrever o que agora eu vou te falar Que eu tô na balada com a mulherada Hoje eu vou curtir a vida Eu já preparei minha mesa Eu banco a despesa E viva a alegria Agora eu descobri A minha felicidade Curti com meus amigos Um brinde à liberdade Eu vou casar nunca mais Vou me apegar nunca mais Eu vou sofrer nunca mais Assim, bota o copo pra cima E vamos brindar a paz Eu vou casar nunca mais 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 Eu vou casar nunca mais